Música Mesmo quando estou deitado, ele é comigo E quando eu estou sentado, se senta do meu lado Meu Deus nunca me abandonou, meu Deus, meu Deus nunca me abandonou Porque eu tenho a certeza, que ele é a minha fortaleza Meu Deus manda lhe dizer, filho volta logo, que saudades de você Meu Deus manda lhe dizer, filho volta logo, que saudades de você Música 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 Mesmo quando estou deitado, ele é comigo Música 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 Porque eu tenho a certeza que ele é a minha fortaleza Mesmo quando estou deitado, ele é comigo E quando eu estou sentado, se senta do meu lado Meu Deus nunca me abandonou, meu Deus, meu Deus nunca me abandonou Porque eu tenho a certeza que ele é a minha fortaleza O meu Deus manda te dizer Filho, volta logo, tô com saudade de você O meu Deus manda te dizer Filho, volta logo, tô com saudade de você O meu Deus manda lhe dizer Filho, volta logo, tô com saudade de você Estou com saudade Eu estou com saudade Estou com saudade E saudades de você Meu Deus manda lhe dizer Ou assim, filho, volta logo Estou com saudade de você Aleluia, aleluia Vote, vote, vote Aleluia, aleluia Aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.